Vai Vidoru! Vai Vidoru! Como é que o pai tá? O pai está online! Porque agora eu estou indo no Rio com o meu amigo Franz, atrás dos Douradão. Então vambora galera, vai acompanhando aí, tá? Pescaria vai ser ó... Tucunaré já foi um sucesso, agora é Dourado, vambora! E aí Vitinho, como é que tá aí? 100%? E aí, como é que foi a pescaria? Cara, foi um sucesso viu, pegamos muito Tucunaré amarelo. Eu peguei uns dois Azulim mas teve gente aqui que se assentou né, ou quase Pegou peixão. O outro já tá batendo isca ali ó Olha o vício, olha o vício, ele não aguenta não. Fala aí moçada, beleza? Chegamos no Rio e o maluco já tá batendo isca aqui ó. O barco indo embora E o barco indo embora. Segura, segura! Vigia, vigia! Vigia! Pessoal, a gente tá aqui abaixo da represa de Três Marias. A represa tá lá na frente a um quilômetro, quilômetro e meio aqui da ponte. Essa é a ponte que liga os dois bairros de Três Marias. Três Marias tá pra lá. E esse é o rio São Francisco, abaixo da represa de Três Marias. O que que acontece aqui? A represa libera o vertedouro, abre as comportas lá e solta a água da represa limpa. A gente faz uma faixa limpa no rio que é onde a gente vai pescar dourado. E tá aí ó, Calangau, Rota do Calango, Alexandre, que vai guiar a gente hoje. Então é uma pescaria de dourado na água limpa. iscas artificiais, obviamente. Vamos testar de tudo né, João? O que que você tá querendo usar? Jantão aqui com a toy stick. Toy stick, sem hotling. Superfície em meia água, shed, spinner. Bora lá, vamos ver esses dourados aqui do rio São Francisco. Bora pescar galera! Olha a cor da água galera, como já mudou. Lá tá o vertedouro que tá aberto. E vamos começar essa pescaria. Pegou um peixe lá ó. Cadê o peixe? Uhul, olha lá, uma piranhona! Que legal! Fala inglês aí ó. Esses, esses dois caras aqui, eles são um dos, bem, dois dos melhores que nós temos aqui, como guiados aqui no rio. Esses caras, eles sabem o seu negócio. Ok? E aí? E aí? E aí? São os melhores guias, repete aí. É o cara que me ensinou pescadorado aqui. É mesmo. Piche, peixe ele pega. Ele caught some piranha. Nice, nice. Toma aí ó, filme pra mim. Não, posso deixar pra cá? Nossa, eu tenho muito medo de pescar. Toma aí, vai lá. Só pega a câmera assim e mostra. Vai lá, não cai não. Cai não? Não, não vai lá. Renatinho, ele é da Dinamarca. Não só, o que é isso? A gente pesca com nós. Eu sou brasileiro, mas eu tô morando lá na Dinamarca. Prazer os gripe pra pescar aqui com vocês. Pode chegar pertinho, peixe nelas. Paradinho. Show show aí, Renatinho. Vamos pegar o guia, Alexandre? Tá bom. Show de bola. Show de bola. E aí. Ah tô aqui. Vamos cortar aquela rede? Olha o cara colocando rede lá, velho. Pegou, João? Pegou lá Tabarana Tabarana Peguei Peguei Tá filmando Ladies and gentlemen The Mighty Dourado A força Não Oh, beijão, velho Ação da vara Vamos cá Uma Nossa, vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vamos lá Vai, 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 vai Vamos lá Não cansa, não Brancão, velho Nossa Aê Peguei o dourado Do São Francisco Finalmente, salminos franciscanos Olha a cor dos peixes Tá bem brancão Bonito, bonito Vamos soltar ele Brigou pra danar, me deu alegria Agora vai pra vida Esse trecho aqui é a pescaria 100% esportiva Pega uma estreia aqui, João Vai lá Boa, boa, boa Show, show, show Massa de rai Golden Dorado It's jumping Top water That's how you say it Peguei o pulo dele todo Maravilhoso Bonitinho, olha rapaz E pegou pela barriga Toma o que? Será que é o meu chadro? Será que é o meu chadro? Nossa Ele tá Largou o chadro Largou o chadro Mas o chadro era pra isso mesmo Esses chads eu comprei ano passado Não usei Uhul Pegou em raroce Oh, oh, olha Que maracota Que doideira João, fazer um dublê Vou soltar Douradinho de São Francisco Por causa do seu pai Vai crescer Uhul Torou meu chadro 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 de rosa, galera Peguei Nossa, eles brigando pelo chadro Aí não volta nada Torou Soltou Olha Puxa muito voraz Soltou Soltou Descolação do chadro A Uhul Uhul Ó, peguei Isso é torrô, meu chadro Olha o tanto que vem atrás Não aguento alimentar esse de shed aqui não Olha lá Olha o shed boiando Cadê o shed? Você pega ali? Pera, pera, pera Nossa, esse bicho tá louco Como é que eu pego esse bicho? Vai lá Isso é muito louco Douradinho, douradinho Ó, obrigado Ó, ó Calma boneco Parabéns, João Ó o shed lá Ele torou no meio, já era Aí galera, desse jeito eu vou comer meus shed tudo aqui Vou deixar o shed lá pra baixo com os douradão, né? Vou fazer um teste na Inazinha Verde Limão E na 70, Verde Limão Maravilh, maravilh Ó Nossa, tá cheio aqui embaixo Olha, olha João Tá cheio lá embaixo, ó Olha Legal Lindo, lindo, lindo Ó, você tá na beirinha Vou ter que soltar ele aqui Vou ter que soltar ele aqui Douradinho Do São Francisco Deixa eu tirar ele aqui Moçada, olha Visual E olha isso aqui Olha que beleza de peixe Peixe que tem uma vida inteira pra crescer pela frente Porque a gente vai soltar Aí Vamos lá, vamos lá Pra vida Que quantidade de dourado, galera Olha Aqui no Rio São Francisco Valeu, Chandel Vamos tirar Vamos tirar Popperzinho moído de piranha Vou pôr pra girar Shedzinho Peguei no meio No meio Shed Shed estourado Estourado bateu Bem demais Mas muito pequenos Isso aí Paz, olha Estourou, Chede Aí galera Douradinho Popper Espina Blue Fox Saída da água suja pra clara Nossa, quantidade Errou De lado É o Douradinho E beleza No Spinner Blue Fox Pessoal A gente tá subindo o rio de novo Descemos, pegamos os Douradinhos Aí vocês viram, a pescaria não tá fácil Muito Dourado pequeno Dourado grande, tá difícil de sair Ele é difícil de sair Mas agora na parte da tarde A gente combinou com o pescador local Ele vai arrumar pra gente Iscas pra pescar piranha vermelha Então eu vou dar uma diversificada Provedar que já tô no rio Pescar piranha também, né? Na almoçada E é isso aí galera Subindo de novo Pra ter mais Dourado Daqui a pouco já tem um almoço Top ali esperando a gente Na ver do rio Pescaria de Dourado E logo logo Piranha Vermelha Aqui que tá saindo bastante Estão ganhando muita piranha No Piauzinho vivo Acompanha aí Vambora, vambora pescar